No Vale do Aço, os funcionários de uma construção civil levaram um grande susto no bairro Bom Retiro, hein, Patinga, lá, ó. Ó, ó, olha só, o andame que eles estavam, tava trabalhando, lá, apresentou problemas em um dos cabos e ficou pendurado. Gente do céu! Ah, deixa eu chamar a Gisele Ferreira, que vai contar detalhes sobre esse caso. Aí, Gisele, que susto, hein? Pois é, Nico, um grande susto pra esses trabalhadores da construção civil. Eles ficaram pendurados no 13º andar do lado de fora deste prédio que a gente vê nas imagens, mas tudo ocorreu perfeitamente bem, porque a empresa, né, ela se preocupou com as questões de segurança dos próprios funcionários. De acordo com o que a gente conversou ali com os funcionários na porta deste prédio, Eles estavam ali para colocar uma placa da empresa que construiu o prédio. Em um certo momento, um dos cabos de sustentação do andame se desprendeu, mas o freio de emergência foi acionado rapidamente e algo pior não aconteceu, né? Eles também estavam equipados com cinto de segurança. De acordo com o que os engenheiros nos informou ali, os funcionários, para retirarem eles dali de cima do andame, foi feito um buraco na parte de dentro do prédio, do cômodo, de onde eles estavam. E aí eles passaram por esse cômodo e o corpo de bombeiros também foi acionado, mas eles estão perfeitamente bem, não se feriram, apenas assustados. Mas, assim, o que a gente estava conversando ali também, são profissionais capacitados, inclusive, para atuarem em situações, assim, de altura, né? São profissionais capacitados para esse tipo de trabalho. Então, graças a Deus, né, Nico, que terminou tudo bem, tudo isso aconteceu durante 15 minutos, várias pessoas ficaram assustadas, as pessoas que viram ali, mas graças a Deus não houve feridos e tudo terminou muito bem. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Ainda bem que tu terminou bem, né? Nosso Deus, olha lá, a aflição vem dessa imagem. A pessoa está filmando aqui, ó, olha lá de longe, olha. Que bom, né, a tecnologia, né? A gente já perdeu muito registro da história, né? Hoje não, hoje acontece alguma coisa, a pessoa já corta o celular, já filma. Olha lá, olha que aflição, gente! É, meu Deus do céu! É, o problema que eu fico pensando já era, mas no dia seguinte, né? Vai ter que subir no mesmo andame? Ah, vocês vão desculpar, mas eu não quero trabalhar mais não, é o meu caso. Vou nada. Eu? Volto não. Eu, tudo, tudo pra mim é aviso de Deus, Lamone. É, o cabo soltou. Não, pra começo de conversa, se fosse comigo que tinha soltado os dois cabos, eu já penso logo assim. Não, eu não vou, eu sou por azar, não, rapaz. Misericórdia! É, tem a nota aqui, né? A construtora responsável pela obra informou que durante a instalação de uma peça na fachada do edifício, o andame suspenso, ele se desprendeu e o sistema de segurança do aparelho foi acionado. Os instaladores estavam utilizando todos os dispositivos de segurança obrigatórios, graças a Deus, né? Desanota, houve pronto atendimento da equipe de segurança do trabalho, que é treinada pra agir nessas situações de emergência. A construtora esclarece que cumpre rigorosamente todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e que já iniciou um processo interno pra averiguar as causas dessa ocorrência. E é só a perícia que vai apontar o que tem acontecido no equipamento, né? Que bom que tudo terminou bem e parabéns à empresa pela seriedade no trabalho aí. E vida longa aos trabalhadores, nós estamos juntos. É, passaram um susto aí, mas vida que segue, né?